Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês sobre cabelo e eu tenho certeza que vocês vão amar essas dicas que eu vou dar aqui hoje. Gente, tô interrompendo o meu próprio vídeo pra falar pra vocês ficarem até o final, porque no final eu tenho uma dica top pra dar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, então fica até o final, tá bom? E se você ficar até o final, comenta aqui embaixo. Ai, eu fiquei até o final, pra mim saber que você ficou até o final, tá? Não perde a dica. Hoje, gente, eu vou falar do Biondina, que é esse produto aqui. Eu tô utilizando ele no meu cabelo e ele dá uns reflexos naturais, ele deixa o seu cabelo mais claro. Eu vou passar, vou fazer o passo a passo e depois eu converso um pouco com vocês sobre ele. Porque nem sempre ele deixa loiro e tem alguns outros problemas também. Então vamos lá pro passo a passo e é isso. Como vocês podem ver, eu já lavei o meu cabelo normal. É importante você hidratar o seu cabelo, nutrir ou fazer uma reconstrução quando você for usar, porque vai deixar o seu cabelo um pouco mais forte pra receber, vai ficar mais saudável. E o que eu fiz hoje? Eu fiz uma nutrição com um pote da Scala, um potinho branco. Se eu lembrar do nome, eu vou deixar aqui embaixo. E fiz, lavei o cabelo normal, passei um produto térmico, ou você pode passar um creme pra pentear, tudo normal. E aí você vai agitar o potinho de Biondina e você vai aplicar no seu cabelo sem segredo nenhum. O que você pode fazer é deixar secar no sol. Dizem que quando você deixa o cabelo secar no sol, ele fica, tem uma probabilidade maior de ele ficar loiro. Mas você é com o secador mesmo. Gente, é bem fácil a aplicação do Biondina, é só balançar e aplicar no cabelo sem segredo nenhum e depois secar da maneira que você quiser. Eu usei ele duas vezes, ele clareou bastante o meu cabelo. E a única coisa difícil depois é manter o cabelo dessa mesma cor, se você usar mais que um potinho, por exemplo. Mas em geral, é muito bom e eu gostei bastante do resultado. Ele não ressecou o meu cabelo, mas pode ocorrer sim de ressecar o seu, porque nessa nova composição eles usaram água oxigenada. Então pode ser que dê uma ressecada, mas se você hidratar, se você cuidar do seu cabelo, vai ficar bonito. É legal você não usar todos os dias pra evitar o ressecamento. É legal você passar umas duas, três vezes na semana e ir clareando com o tempo. Não precisa ter pressa, gente. Esse produto clareia muito o cabelo e já já você vai estar com o tom que você quer. Então é bem simples, é só aplicar e secar sem segredo nenhum. Se você secar no sol, é mais provável que o seu cabelo fique loiro. Se eu não me engano, é isso. Mas em geral, é bem simples. Ou você fica loira, ou você fica ruiva. Tá tudo bom, gente. É tudo ótimo. Tudo vai ter um resultado bom. E o meu, ele puxou mais pro loiro. Eu acho que é porque meu cabelo sempre foi muito claro. Então, não tem segredo, gente. É só isso e ter bastante paciência e cuidar dos seus cabelos. E vai ficar um tom de loiro bem natural. Ninguém vai acreditar que você passou nada no cabelo. Vai ficar loiro natural, gente. Então, é isso. Tô secando agora. E depois você finaliza na maneira que você quiser. Se você quiser passar babyliss, chapinha. Pode passar sem nenhum problema. Gente, bora lá. O Biondina, ele é bem fácil de aplicar. É só você aplicar e secar. Ou até deixar no sol mesmo, pra ir secando natural. E o que que acontece? Tem muitas pessoas que reclamam dele porque ele tem uma porcentagem baixa de água oxigenada. Mas não deixa de ter, né? Então, muita gente reclama dizendo que ele destrói o cabelo. E uma dica pra você que quer clarear o seu cabelo. Hidratar bastante, preparar o seu cabelo pra receber isso. Porque se o seu cabelo já tiver detonado, você passar um negócio desse. É óbvio que vai quebrar. Porque não deixa de ser algo prejudicial pro seu cabelo. Não é algo 100% que vai, tipo, hidratar. Porém, no meu cabelo, gente. Eu tô sendo 100% sincera com vocês. Não é publi, tá? Eu gostei. Porque deixou meu cabelo muito liso e muito hidratado. Eu não vou usar outras vezes. E se eu usar, eu conto pra vocês. Porém, eu não vou usar porque ele não muda a sua genética. Se você é morena, o seu cabelo vai continuar nascendo escuro. Ou seja, vai ficar loiro ou ruivo e com a raiz escura. Então, eu só fiz isso pra dar uma clareada mesmo. E como eu já passo a selagem e desbota bastante o cabelo, eu sei que meu cabelo pode se enclarear com a selagem. E outra coisa. Eu comecei a usar ele recentemente. Eu gostei bastante. Tem outros produtos também que clareiam o cabelo, que todo mundo fala super bem. Se eu achar o nome, eu vou deixar aqui pra vocês. Só que esse foi o único que eu usei. O que me ajudou muito a clarear o cabelo, porque desde quando eu nasci, meu cabelo sempre foi muito clarinho. Se eu achar a foto minha pequenininha, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu sempre fui loirinha. E naturalmente, ele já tem algumas mechas mais claras. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele já tem algumas mechas mais claras. Ou seja, é o natural do meu cabelo. Então, algumas partes ficam mais claras, outras ficam mais escuras. E a selagem desbotou bastante o meu cabelo. E isso foi o que ajudou bastante. É tanto que vocês ficavam perguntando, Reni, o que você fez pra clarear? E eu não tinha feito nada até então, só a selagem. Mas eu amei esse produto. Só que eu não vou continuar usando ele. Por quê? Porque o meu cabelo, ele já tá bem mais claro, né, do que o normal. A selagem vai continuar desbotando o meu cabelo. E por ele já tá claro, talvez fique de uma cor que eu não consiga manter. Por exemplo, o piondina não vai mudar a sua genética. Se você for morena, você vai continuar com o cabelo escuro. Ou seja, sua raiz vai crescer escura e o resto do seu cabelo vai tá claro. Então, se você não quiser manter, ou se você não quiser ficar com isso, que é basicamente uma tintura, porque muda muito a cor do cabelo, passa só uma vez, só pra dar, sabe, uma iluminada ou duas vezes. Ou até você achar que tá bom, mas não tão diferente do seu natural. Tá bom? Então, é isso, gente. O resultado foi esse. Eu vou deixar aí pra vocês algumas ceninhas. passando no meu cabelo. E eu adorei. Eu não achei que ressecou o meu cabelo. E meu cabelo tem química, né? Ele tem a celulagem. Então, assim, eu amei e clareou demais o meu cabelo. Gente, eu tô quase loira. Quase loira. É tanto que eu tô esfoliando a minha micro pra eu poder refazer, porque tá muito escura comparado ao meu cabelo. É tanto que tem vídeo que todo mundo fala, Ah, Reni, sua micro tá errada, não sei o que lá. Gente, esse é o propósito, tá? Eu tô esfoliando pra ela sair. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Talvez eu teste outros produtinhos pra trazer aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. É isso, gente. Um beijo. E me acompanha lá no Instagram. Tchau. Gente, pra quem assistiu até aqui, muito obrigada. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês é de um curso de maquiagem da Andrea Venturini. Vou deixar tudo na descrição, tá bom? E eu acho que vai ser bem bacana pra vocês, porque ela tá há mais de 10 anos nesse mundo de maquiagem. Então, ela tem muita dica pra dar pra vocês. Tem mais de 5 mil alunas formadas pelo curso dela. E você ainda ganha um certificado. Então, é bem bacana. Vai na descrição que vai estar tudo lá, principalmente o link. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês são apaixonadas por maquiagem igual eu. Vocês entram no meu canal, gente, pra ver maquiagem. Eu que não sei fazer nada. Imagina uma mulher que sabe fazer tudo. Então, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. E um beijo.